É aqui mesmo que ele mora. Você é minha mãe. Fica assim? Senta, eu pego um copo de água. Deixa eu ver o seu rosto. Eu só me lembro de você pequenininha no meu colo. Foi com essa lembrança que eu saí de casa um dia, trabalhar e nunca mais voltei. Eu nunca mais vi você. Eu sinto vergonha. Eu tenho muita vergonha. Eu nem consigo olhar pra você. Mas por que? Todo mundo tem o direito de fazer o que for melhor pra sua vida. De querer ir contra o seu destino, de querer mais do que tem. Mas eu não devia ter feito isso. Esses anos todos eu pensei em procurar vocês, em pedir perdão. Eu... Tentar explicar o meu erro. Mas eu não tive coragem. Tentar... 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 Eu sempre achei que você devia ter uma razão muito forte pra fazer o que fez. Eu não tive mais nenhum filho. Durante todos esses anos, a única criança que eu via na minha frente era... Você, pequenininha. Tentar... Ou menos de um ano de tarde. Chora sim. Eu tô sabendo de tudo porque ele me contou. Eu sei que... Você... Você saiu daqui pra se casar com... O seu patrão. O dono da fábrica onde você trabalhava. O industrial. Ele não casou comigo. Ele nunca se separou da mulher e dos filhos. Não? Esses anos todos eu fui... Eu fui a amante. A outra. Eu não estou me queixando. Nós fomos felizes. Eu não... Por que se separaram? Ele morreu. Três meses já. E aí? Te deixou bem? A mulher e os filhos ficaram com tudo. Eles tinham ódio de mim, é claro. Eles sempre souberam da nossa ligação. Eles apareceram lá no apartamento que eu morava e me puseram pra fora. Eu saí com a roupa do corpo. Abandonou a gente? Ficou esse tempo todo fora e... Mas eu não estou pedindo nada. E mesmo se tivesse pedindo... E pediu o quê? Pra quem? Não tá vendo onde é que ele mora, não? Um quartinho! De favor! No fundo da escola ele não deu de cair morto! Você não mora aqui? Claro que não. Não. Você deu mal. Muito bem. Ferrou-se! Eu não posso acreditar. Foi amante do homem a vida inteira e te enxotaram como um cachorro, com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tinha nada em meu nome. Eu não tinha nada meu. É incrível! Eu sei que eu fui boba, mas... Eu não abandonei vocês por interesse. Eu gostava dele. Que belo par vocês formam. E eu pensando que você tinha caído fora pra se dar bem. Que não aguentava mais essa miséria e, no entanto, você é igual ou pior do que ele. Mas então o que você veio fazer aqui, hein? Pedir perdão. Meu Deus do céu! Já estou vendo um milagre. Uma transformação. A Senhorita Estela levantando... Estou dormindo tão cedo, madrugando. Bom dia, padre. Na verdade, eu não estou nem levantando. Estou sem dormir. Aconteceu alguma coisa? Uma insônia. Uma insônia incrível que me fez rolar na cama a noite toda. Tão preocupada com o que posso saber? Comigo. Comigo em relação ao senhor. Pelo amor de Deus, estou preocupando a senhorita em alguma coisa? Eu posso ser sincera, padre? Absolutamente franca, despudoradamente verdadeira. Tudo bem, tudo bem, pode. Mas cuidado que as palavras têm muita força. Bom, agora o senhor me deixou insegura. Acho melhor não dizer nada. Por favor. Essa não era a minha intenção. Diga. Seja sincera e franca. E despudoradamente verdadeira também? Tudo bem, vá lá. Eu não consegui dormir porque... Bem, porque... Porque eu não consigo tirar o senhor da minha cabeça, padre. a senhora da Estela. Desculpe... Oh, Pedro. Madrugando outra vez? Tudo bem, Estela? Bem, Alzira. Bem. Você também ia aparecer aqui tão cedo, coisa rara. Pois é, eu estava conversando com o padre justamente sobre isso. É que eu tenho tido insônia, preocupada com um monte de... Ah, mas você está igualzinha a ele. Ele também anda com insônia, fica virando na cama a noite inteira, anda preocupado com alguma coisa que não quer me contar. Bom, vou fazer um café fresquinho para nós. Com licença. Eu não sei o que dizer. Existe uma frase de um escritor italiano chamado Bufalino, que me agrada muito. Com as mulheres, acadei duas vezes de não saber o que dizer. Ao início, é a fim de um amor. O senhor pode traduzir para mim, padre? Por favor. Com as mulheres, em duas ocasiões não se sabe o que dizer. no início e no fim de um amor. Eu tenho certeza que as palavras do fim do meu amor eu não vou precisar aprender nunca. Porque ele não vai acabar. Hoje eu tenho 26 anos, padre. O meu amor nasceu quando eu tinha 12. Quando o senhor deu a minha primeira comunhão. o amor que nasce num momento como esse, já nasce abençoado por Deus. e eu não me fidava. Era só um sesso. Mas o sesso é uma atitudine. Como é l'arte em gênero. E forse eu capito. Eu sono aqui. O café está pronto. Venha! O café está pronto. E se provo a insistere divento insopportabile. O café está pronto. Mas eu amo. Eu amo. Eu amo. Nós somos. É antigo, mas eu amo. E desculpe se eu amo. E se nós nos conhecemos. Eu amo. Filho querido, não fique preocupado. Não aconteceu nada demais. Apenas aquilo que todos nós já sabíamos que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Decidimos ir para o retiro dos artistas. Onde seremos bem cuidados. Onde estaremos em segurança. Não é uma decisão definitiva. Mas esses dias servirão para nós tomarmos consciência que esta decisão é o melhor para todos. Cada um no seu canto. Vamos nos visitar como fazíamos anos atrás. Lembra? Quando você, Irene e as crianças chegavam lá em casa para almoçar ou para tomar aquela merenda de café com bolo de fubá que você tanto adora. Vamos sentir saudades como das vezes em que viajávamos em turnê pelo Brasil e ligávamos duas, três vezes por dia para saber de vocês. Não fique bravo com a Dóris Ela não tem culpa de nada. Ela é jovem e está vivendo esta fase da vida. Sei que você fez de tudo para que isso não acontecesse. Mas veja a vida é assim mesmo. Mesmo amando muito as pessoas podemos pouco. Seu pai também sofre por não poder ajudar mais na casa nas despesas nas dificuldades do dia a dia. Mas saiba você que pode continuar contando conosco sempre que precisar. O pouco que temos será sempre de todos nós. Não nos impeça de tomar essa decisão, Carlão. Entenda e aceite. A todos que perguntarem por nós diga que mudamos de endereço e que todas as visitas serão bem-vindas. Um beijo da sua mãe e do seu pai que tanto te ama. deixamos um beijo também com muito carinho para a Irene, o Carlinhos e para a Dóris. Para a Gilda também. Com amor. mamãe e papai. eles... eles... eles foram para o retiro dos artistas. Bem que a Zilda avisou, né? Eles estavam tramando sair daqui sem nos avisar. Eles não saíram daqui, Irene. Eles foram expulsos dessa casa. Não fala assim. Não fala assim que não é verdade. Claro que é verdade. Não, não é verdade. Ninguém expulsou ninguém daqui. Você... você é... é... é o chefe da casa, o chefe da família. Eu sou o chefe da família? Que chefe? Que ninguém me obedece. Você não deixa, Irene. Está aí a Dóris contrariando as minhas ordens todos os dias. Bom, é muito pior você expulsar um filho de casa do que ver seus pais saírem. Eles foram para o retiro dos artistas. É um lugar ótimo. Eu... você não está entendendo, Irene. Eu sei perfeitamente que o retiro dos artistas é um lugar ótimo. Que é um lugar muito bom para dois velhos artistas de teatro como meus pais. Só que eles são meus pais. E eu quero os dois aqui comigo. Eu quero a companhia deles. Enquanto Deus permitir. Não aconteceu nenhuma tragédia, meu amor. Eles só foram para lá. Você vai lá e... traz eles de volta. Aconteceu alguma coisa aqui? Seus avós foram embora. Enquanto nós estávamos dormindo. Não, eles... eles saíram. Eles foram para o retiro dos artistas deixaram uma carta explicando tudo direitinho. Não é da outra mesmo, né? Até que estava demorando muito. Carlinhos, para de ficar ponho lenha na fogueira. Que pão do lenha, mãe. Eu só estou vendo o que está na cara para todo mundo ver, mãe. Não é possível. Eles são muito bons. É isso que é muito humilhação. Mas eu... Pai, nós vamos lá e vamos trazê-los de volta. O que é? Você vai deixar a dose de mandar em casa e dizer o que está certo e o que está errado? Isso é tudo. Não tem essa não de botar panos quentes, mãe. E quer saber? Eles merecem muito mais morar aqui e ter uma casa do que nós que chegamos muito depois e não fizemos nada para merecer isso. Pai, vamos lá. A gente toma um café e vai até lá, pai. Carlinhos, vamos. Você tem escola. Vamos ficar cansado, né? A escola é que se lixe, mãe. Meus avós são muito mais importantes do que isso. A escola é que se lixe, mãe. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai matar minha filha? É! Eu não sabia que você era uma filha. Eu não sabia que você era capaz de fazer um crime. Não é uma assassinar sua louca! Eu vou entregar você pra polícia! Você não pode andar soltando aí não! Você precisa ser internada, tá ouvindo? É pra machucar mesmo! Como é que você confundeu o marido? Sendo louca desse jeito? Como? A minha filha tem sangue bom nas veias! Você é uma coisa ruim! Nem as suas irmãs aguentam você! Será que você não percebe que ninguém quer ficar do seu lado? Não percebe não? O que tá acontecendo? Foi sem querer! A sua mulher tentou matar minha filha! Ela atirou o carro em cima da minha filha! Não é possível! Maldita, misturosa! Ai, me tira essa mulher da minha filha! Senão eu sou capaz de matar ela! Vidinha! Vidinha! Meu Deus do céu, minha filha! Deixa eu te ver se você machucou, meu amor! Aonde? Aonde? É melhor o médico ver, pode ter quebrado alguma coisa! Vamos lá pra casa, meu amor! Eu vou chamar o médico em casa! Vê se dá pra pisar! Deve ter quebrado, Vidinha! Ai, meu Deus! Minha filha, peraí! Ai, eu vou ligar pro médico agora! Ai, com isso! Vergonha, hein? Vergonha o quê? Essa garota bem que merece, viu? Ela tá procurando isso há muito tempo! Você é um perigo público, Luísa! Eu quero distância de você! Antes eu tinha pena! Agora eu tenho medo! Tomara que ela... Tomara que ela chame a polícia! Tomara que ela te processe! Que a justiça te ponha num xadrez ou num hospício pelo menos por 50 anos! Que é o tempo que eu ainda pretendo viver! E eu vou conseguir viver! Desde que você esteja longe de mim! Eu tenho um horror a você! O que você vai fazer? Não é da sua conta! Machucou, Vidinha! Não, não! Não foi nada grave, não! Foi só meu pé! Meu pé tá doendo! Como que não foi nada grave? Essa mulher podia ter te matado! Você podia ter morrido! Olha só! A sua mulher não é só louca! Sua mulher é má! É cruel! Você corre risco de vida também, viu? Você pode ser decapitado enquanto dorme! Eu vou pegar minha bolsa! Vamos subir! Essa mulher não tem remédio mesmo! Vem, Vidinha, eu te ajudo! Eu vou te pegar, tô ouvindo! Eu vou te expulsar deste edifício! Como medida de saneamento básico! Sua... Sua assassina! Em algum lugar há de existir alguém precisando de uma pessoa como você! Sua cara é metade! Mas certamente esse alguém não sou eu! Nem nunca fui! Nós sempre nos amamos! Nós nos casamos perdidamente apaixonados um pelo outro! Você sabe disso! Não! Apaixonados, não! Enganados! Nós casamos completamente enganados! E se nós não fomos os primeiros e nem os últimos a manter um casamento de fachada, nós temos sido certamente os que mais insistiram! Os que mais tentaram! Eu sempre suportei tudo! Mesmo sabendo que você era um caso perdido, Louisa! Você me transformou num caso perdido! Você me amesquinhou! Você me humilhou! Você me transformou nessa barraqueira de plantão! Que todos tem medo quando vem pela frente, mas pelas costas morrem de rir! Todos tem pena de você, Louisa! Isso sim! Inclusive eu! O que você fez hoje na garagem? Atirando carro na vidinha? Isso é prova mais do que suficiente do seu total desequilíbrio, hein, Louisa! O que você fez? Eu não queria mesmo, era esmagar aquela idiota, contra a parede daquela garagem! E que se dane! Que se dane! Que se dane que chamassem a polícia! Que chamassem o hospício! Que chamassem o corpo de bombeiros! Porque o que eu fiz por você, eu não faria por ninguém nesse mundo. Nem por um filho. Sabe por quê? Porque eu me privei, propositadamente, de engravidar por amor a você. Por amor a você, tá ouvindo? O que você tá falando? É isso que você ouviu. Eu não posso ter filhos. Eu não posso ter filhos desde que a gente se casou. Porque eu fiz uma laqueadura que me impede de engravidar. Eu não posso acreditar. Por que não? Você é louca. E daí? E daí que eu sou louca? Você nunca ouviu que uma paixão pode enlouquecer uma pessoa? Você tá mentindo. Você não deve ter filhos. Eu fiz. Pergunta pras minhas irmãs. Eu fiz. Eu não queria ninguém competindo comigo. Dividindo o seu amor. Chamando a tua atenção. Ocupando o teu pensamento. Então você não sabe que os filhos separam os pais? Que eles também só querem pais e mães pra eles? Que essa é a função deles? E que por isso que eles se metem e se enfiam no meio dos dois na cama toda vez que podem? Você é uma pessoa doente. É pra isso que eles vêm no mundo. Pra dividir. Não é pra somar. Qualquer resto de amor e de respeito que eu pudesse sentir por você acabaria hoje pra sempre. Por isso... Por isso... Não fica na minha frente. Deixa eu tomar o meu rumo. Você procura o céu. E apesar de tudo, eu espero que você consiga um dia se curar e ser feliz. O que é que você vai fazer? Você vai pegar de novo essa mala e se mudar lá pro hotel? É isso? Cansou da vida de casar e vai tirar umas fériasinhas e vai lá fazer sua vidinha de solteiro, né? As meninas vão ficar felizes. Olha ele lá de novo. Tirou umas férias da mulher. Eu não vou tirar férias. Eu vou me aposentar de você. Mas aqui... Você não vai levar nada daqui. Se você quiser sair, você sai assim, com a roupa do corpo. Tudo bem. Eu saio com a roupa do corpo. Saio nu até. Mas esteja certa. Que dessa vez não tem volta. Se você sair desse apartamento, eu me jogo pela janela lá embaixo, aos seus pés. Você vai ver se eu vou me matar ou não. Você vai ver se eu vou me matar ou não. Dona Heloísa! Dona Heloísa! Dona Heloísa! Não sabe que é meu aniversário. Nem lá na escola, ninguém sabe que é meu aniversário. Ninguém. Ninguém? Faixa na sala. Docinhos e salgadinhos pra... Ninguém. Marcos, eu juro. Olha, isso é coisa da Ivone. A Ivone fez de brincadeira pra... Pra mexer comigo. Isso é coisa dela. Eu quero ser convidada. Não! Como não? Por que só vocês duas? Seremos três. Vai ser tão mais divertido. Eu quero você fora daqui. Você invadiu o meu apartamento. Onde é que tá a Ivone? Deve estar preparada a festinha. Sai daqui, Marcos. Eu não tô brincando. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai. Quanta saudade, meu amor. Eu nem quase nem durmo. Eu nem como. Eu demagreci, olha só. De amor. De paixão. De tanto pensar em você. Eu precisava te ver. Eu precisava vir. Eu precisava estar perto. de você. Pelo menos hoje. Dia do seu aniversário. Por favor, me deixe em paz. Como é que você pode ter prazer em ficar perto de mim se eu não sinto nada? Se eu não sinto mais nada por você? Eu não sinto mais nada por você do. Eu nem sinto. Eu não sinto mais nada por você não. Ele não acredita que você não esteja, porque com certeza conhece todos os seus passos. Não, ele deve estar ligando para me cumprimentar só isso. Então ele sabe que é teu aniversário. Você não disse que ninguém sabia? Algumas pessoas sabem, Marcos, mas não vem ninguém aqui, eu não convidei ninguém. Tudo bem, eu vou fingir que acredito, mas eu também quero comemorar o teu aniversário. Vem. O que é que você quer? Você, amar você. Aquela, se você não esteve com ninguém desde a última vez, você deve estar subindo pelas paredes, hein? Cheia de desejo. Eu estou, pode acreditar. Nenhuma mulher, nenhuma, tocou em mim, ou foi tocada por mim, porque nenhuma mulher, não existe nenhuma mulher que possa tomar o seu lugar. Vem. Muito bem. Talvez muitas pessoas apareçam aqui para me cumprimentar pela data de hoje. Todos os professores, todos os alunos. E eu te pergunto, o que é que você tem a ver com isso? O aniversário é meu. Esse apartamento é meu. A vida é minha. Eu quero você. Sai daqui! Sai daqui! Eu te odeio. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo do seu corpo, nojo dos seus beijos. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu tenho nojo de você. Não sei. Amém. Amém.